Kim 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 E o beijão sempre é gostoso E ele vai até cobrar nem a minha cabeça Ele fica de 4, fica de 4, 4 Raspadinha no chão Ai meu cu, ai meu cu, ai meu cu Vem porra, vem porra, vem porra 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 Vem porra, vem porra Vem porra, 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 vem porra, vem porra Vem, 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 vem Essa mania de fuder com camisinha Mas quem sabe sou eu que a porra da buceta é minha Amigo, 2L ela tinha que é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Fica com a vida... Eu já não podia mesmo Senta, senta no meu autor if you... Atras,ワ contrôle! Elas jogam! if you... That you can! Nej, elas jogam! I love them.. I love them... Picadipah, Poured, PICAD, Poured, 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 Poured Poured, 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 Poured Please doggh, Poured Amigo, o desenho shake é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Vou descendo, vou descendo, vou descendo Vou descendo, vou descendo, vou descendo Vou descer da doca onde? Vou descendo, vou descendo, vou descendo, vou descendo É o chefe do caonzinho Ser poetry Se vuda, se vuda, se vuda, se vuda Pala na bala na banca ganha uma E agora ganhou Fica-di Trápipa do discos da onde? Joga pica na minha cara Vai de DGB, joga pica na minha cara Você toda, você toda, você toda, você toda sem parar Dança, novinha, safada, que gostado Pau no cup, pau na buceta, sente pica na caceta Pau no cup, pau na buceta, sente pica na caceta Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Amigo, o desejo shake é gostoso. E ele vai estar quebrando tudo no baile hoje. Quero ver você sentar, preste atenção. Senta, 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 e é boy. Senta, 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 senta. Arthur é com a menção, desenho shake, tá em outro patamar. E o total do desliso desce, 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 Amigo, o 2L shake é gostoso E ele vai tá quebrando todo meu barrio hoje Eu vou me ouvir o cara E o cara do seu grupo O cara do seu dentro Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.